Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu voltei para fazer um vídeo para vocês falando novamente sobre as falha noblas. Eu estou com essa rosa aqui, muito linda pessoal. Vou abaixar assim porque ela é tão grande, gente. Olha aqui, olha. Está no reservatório, tá bom, gente? Olha, reservatório, mas olha o tamanho dela. Deixa eu virar assim para vocês verem as raízes e olha só o tamanho. Gente, ela está muito grande, muito grande mesmo, viu? Olha, as raízes como estão lindas, tá vendo? Ela está enorme, essa falha noblas. Ela está que cresce, gente. E olha, gente, as folhas, as flores dela, que coisa mais linda, gente. Vou ter que virar aqui para vocês verem. Vou segurar ela, tá? Para mostrar, tá vendo? Eu ganhei da minha filha essa cor. Eu ainda não tinha, né? Para a minha coleção. Mas eu estou apresentando para vocês. Está em reservatório. Olha que linda. Gente, ela abortou dois botãozinhos. E tem esse aqui, ó. Tá vendo? Para abrir, ó. E ela abortou dois. Por isso que quando ela não deu, eu passei para o reservatório, tá bom? Que eu falei para vocês já que quando as minhas falhanópolis apresentam algum tipo de problema, eu corro para o reservatório, tá bom, gente? Está aqui, ó, mostrando para vocês. Presente da minha filha, a Sara, tá bom? Ela é um rosa, né? Rosa bebê, ó. Tá vendo? Rosa bebê com... O labelo dela é amarelo. E aqui dela, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, dela. Tá vendo? É um pouco mais rosa. E aqui, rosinha bem bebê. Que graça, gente. Muito linda, não é? Muito linda mesmo. Ó, está no reservatório. As raízes já está procurando, né? A água. Depois elas começam a procurar espaço também para estar saindo para fora, né? E aí acaba ficando aquelas raízes muito bonitas quando eu mostro para vocês. Gente, quero dizer que as minhas falhanópolis estão todas com artes para florir, viu? Estou com sete para florir, para abrir flores. E aqui está, viu? Como eu falei para vocês. Quando eu ganho assim, ó, no vasinho, tá vendo? Desse vasinho, eu não tiro. Eu simplesmente coloco aqui, ó, no pet. Furo o vasinho com muito cuidado para não mexer nas raízes dela. Coloco no pet e não preciso tirar porque esse vasinho aqui, ele encaixa direitinho na garrafa pet. Mas agora eu vou mostrar para vocês um reservatório que eu vou estar passando a outra, tá bom? Que eu acabei de ganhar do meu esposo, tá bom, gente? Então, pessoal, é... Eu... Vocês sabem que eu cultivo as minhas falhanópolis em reservatório. Mas, porém, eu não tenho só em reservatório, não, tá? Eu tenho também ela no vaso normal. Eu tenho ela plantada na telinha, como já falei para vocês, tá bom? Então, eu... É isso aí. Na telha e no reservatório. E sem... Sem no reservatório. Como eu já comprei. E não me deu nenhum problema. Então, continua no vasinho que veio, né? De onde eu comprei, não. O seu... O Jurandir, Jarei, sei lá. Ele me deu. Então, do jeito que ele me deu, está lá. E tem aquela que eu paguei 10 reais, que eu não canso de falar para vocês. Que ela também permanece no mesmo vasinho dela, tá bom? Porém, aquelas que não estavam legais, eu passei para o reservatório. Gente, aqui está. Eu estou com a garrafa, pede. Essa garrafa é de Coca-Cola, tá? É dois litros. Então, o que eu faço, gente? Eu procuro essa... Essa... Está vendo essa lista aqui, ó? Da garrafa? Eu procuro aqui, ó. Gente, eu faço assim. Tá bom, gente? Gente, eu corto, né? Com a facinha quente, eu esquento. Se não tiver faca, na hora eu invento qualquer tipo de coisa. Eu sei que eu corto. Então, aqui, depois que você corta, fica essa parte, né? Dependendo do tamanho da sua Faleanópolis, você fura. Aqui, ficando essa parte aqui, ó. Você vai fazer um furinho bem pequenininho aqui, ó. Onde vai estar soltando a água, né? Para não acumular água no fundo. Fica só um pouquinho. Para que ela venha... É... Sugar, precisar dessa água, né? E... Daqui para cá, é onde vai ficar a parte da tampa da garrafa. Então, eu vou fazendo furinho, ó. Vou fazendo furinho até mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo, ó. Até mais ou menos aqui, eu vou fazendo furinho, ó. Vou fazendo furinho até mais ou menos nessa lista aqui. Que ela tem duas listas, tá vendo? Daqui para cá, vai ficar como se fosse um vaso, um para ela. Não se esqueça de fazer o furinho. Para quando vocês colocarem a água, ela descer e sair e ficar só a quantidade que não vai chegar, tocar nas raízes para não estragar, tá bom? Até as raízes se acostumar. Porque quando as raízes da falhanópolis, ela começa a chegar na água, ela já acostumou com aquele pouquinho de água que tem aqui. Então, ela vai falar, opa, então se eu descer lá embaixo tem água. Entendeu? Enquanto isso, você faz isso. Você faz dessa maneira, tá bom? Não vai encher ela toda, não. Então, gente, aqui você vai furar, né? Fazer furos normal e vai encaixar. Olha o meu exagero, gente. Olha o meu exagero, tá bom? E vai encaixar assim, ó. De cabeça para baixo, ó. Olha a tampinha dela lá embaixo, tá vendo? Ó, aqui é a tampa dela, ó. E ela tá furadinha. Como a minha falhanópolis, que eu vou colocar aqui, ela é enorme, ela é muito grande. Vou mostrar para vocês. O que que acontece? Eu não furei tanto aqui, ó. Tá vendo? Eu furei mais aqui embaixo. É onde vai estar descendo, né? As raízes dela. E o que que acontece? Mas se você também quiser furar aqui, não tem problema, não. Mas como eu não quero deixar nem o furinho para a entrada de mosquito, eu não vou furar. Porque se ela tá furada aqui, ela vai absorver, né, a água que vai ficar aqui embaixo, ó. Mais ou menos. Na hora que eu colocar, vou mostrar para vocês aonde vai ficar a água, tá bom? Que vai ficar aqui embaixo. Eu fiz um furinho bem pequenininho, que não consegue entrar o mosquito. Então, o que acontece? Ela vai sugar, né? Se alimentar dessa água. Necessitar dessa água. As raízes. Então, ela vai utilizando essa água para os nutrientes, né? Para nutrir as folhas, as flores, a arte, né? Que a gente sabe que nessa época de floração, as falianópolis precisam muito de água. Então, gente, eu não fiz esse furo aqui em cima, tá? Mas isso é coisa minha. Não olha para o meu arame, porque é grosso, tá bom? Eu só tinha ele, tá? Eu só tinha esse arame aqui. Eu até gostei, porque ele é encapado, tá vendo? Ele é encapadinho, ó. Se ela tocar aqui, ó, não vai ter problema nenhum. Tá vendo? Então, eu fiz assim. Aí, muita gente vai dizer, Elza, faz essa alça mais alta. Mas eu não vou fazer mais alta, não, gente. Porque ela é comprida, a falianópolis, que eu vou colocar aqui. Ela é tão comprida, que eu preferi fazer pequenininha assim, ó, essa para pendurar, porque eu ainda não tenho onde pendurar. Então, eu coloco o prego, né? Aí, eu só viro assim, ó. Na hora que eu colocar ela, vocês vão ver. E aí, eu coloco ela, né, presinha assim, ó. Então, o vaso vai ficar mais ou menos aqui e ela que vai tomar conta, né? Para cima, tá bom? Uma comparação, né, gente? A minha palhete. Ah, meu Deus, só eu mesmo. Beijo. Gente, olha, então. Estou mostrando para vocês, tá bom, gente? Use o arame que vocês quiserem, tá bom? A escolha é nossa, não é não? É nós que estamos cultivando essas orquídeas, então nós vamos no que dá. Eu faço o que tiver para frente, eu faço. Se eu tiver arame fino, vai arame grosso e assim por diante. Gente, vamos conhecer a menina que eu ganhei agora à tarde? Saí com o meu esposo. A gente estava passeando, né, gente? Nós estamos fazendo um passeio bem legal e cheguei no sacolão da colega minha e ela sempre, assim, na sexta-feira, ela traz orquídea. E quando eu cheguei lá, ela falou, olha quem chegou. A Elza. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, sempre que eu trago orquídea, você me aparece. E o meu esposo comprou essa orquídea a minha tesoura está muito cega. Assim que vocês ganharem um presente, gente, uma orquídea, vocês imediatamente, vocês correm e tiram a menina de plástico. tem gente que fala, ah, mas a embalagem está tão bonitinha, eu vou deixar. É, bonitinha? Bonitinha quando a tabaca soqueja. Aí eu quero ver o bonitinho, né, gente? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tirar, né? Eu não estou conseguindo porque ela está com a haste muito grande. E por que que eu vou passar ela para o reservatório? Porque na hora que ela estava bebendo a Pagianópolis, eu olhei para as folhas e eu falei assim, meu amor, ela não está bem saudável não, viu? Ela está com duas, chão, ela está com algumas folhinhas, ó, tá vendo? Como se fosse fungo. Aí ela falou assim, não tem problema não, eu faço para você por 25, estava 35, né? Faço por 25, tá vendo, gente? Ó, vocês tem que observar, viu? Quando vocês for comprar para a Pagianópolis, olha aqui, ó, tá vendo? Eu comprei porque eu vou cuidar, né? E ela fez um precinho bom, então eu adorei e eu vou cuidar dessa menina aqui, ó. Gente, ela está solta, ó, completamente solta. Eu vou estar tirando daqui, ó, para você estar vendo, tá? A coloração dela. É uma fala inópolis. Ah, na, aqui, porém, na, na etiquetazinha que veio com ela, eu vou ver aqui a cor para vocês, tá bom? Olha, vou falar até a cor aqui, ó. É vermelho, abria, uma coisa assim. É uma falha inópolis. A cor está falando aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. se vocês conseguirem ler aqui em cima, ó, é vermelho, um outro nome lá que eu não entenderia nada. Mas, enfim, isso não importa, né, gente? Isso não é um caso, vou mostrar as flores dela para vocês. Olha. Olha o tamanho dessa haste. Olha só as flores. Ó, gente, ela é bem vermelha. Ela é um vermelho sangue. Vou falar logo assim, né? Bem vermelhona mesmo, com umas coisinhas branquinhas, ó. Ela é linda, tá vendo? Olha. Olha bem, né? Olha que linda, gente. Muito linda. Mesmo, né? Meu esposo me deu. É, quando ele vê o orquídeo, ele olha logo para a minha cara e fala assim, ai, meu Deus, se eu não dar, ela vai ficar pedindo. Então, é melhor eu falar logo, leva, sabe? E é isso. Ó, estou mostrando para vocês. Tá. Aqui está, né, o vasinho dela. Então, o que nós vamos fazer? Ó, gente, se eu soltar, ela cai, ó. Ó, tá vendo? De tão pesada que ela está, a haste floral dela. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui, gente? Imediatamente, vou pegar aqui, ó, o alicate, para a gente poder estar, para mim poder estar, ó, vou segurar a haste, né? Para poder estar, tirando daqui, ó. Não vai dar para vocês verem. Enquanto, gente, ó, aqui, ó, eu já vou providenciar, para limpar ela. Ó. Viu? Caiu tudo, ó. Olha só. Ó. Fedida mofo, tá? Tá com cheiro de mofo. Insuportável. Aqui está o meu, muito, mofo, fedido, mais chips de coco do que tudo, né? Tá vendo, gente? Olha. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Pelo tamanho dela, poucas raízes, né, gente? Porque ela é enorme para ter esse pouquinho só de raízes. Olha aqui, o que eles fazem aqui no meio, ó. Vou mostrar para vocês. Agora que eu lhe vi, ó. Aqui, ó, é o meio dela, gente. Ó. Um copinho. Parece naqueles que a gente faz para a Wanda. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a mocheira, o serviço bem mal feito. Mas, para eles que é fornecedor, né, gente? Eles precisam fazer isso aqui para que, ó. Ó. Olha lá. Desmanchei uma coisa aqui tão horrível. para eles que é fornecedor, que fornece, né, de fornecedor. Eles têm que fazer isso mesmo, né, para a orquídea durar mais. Mas, quando chega na nossa mão, nós sabemos como cuidar da bichinha, né? Para ela, para a gente não perder as nossas orquídeas. Está vendo? Olha aqui que sufoco, ó. Um troço branco que veio, porque eu nunca vi isso nas outras minhas orquídeas. Tirei, ó. Está vendo? Ó, já tem, ó, a cor dessa raiz preta. Essa raiz está preta. Ó. Tirei, está vendo? Meu braço chegou a doer. A haste dela está pesada, gente. Olha, gente, tirei isso aqui, ó. Fedida. Está fedendo, tá? Então, para você, viu, gente, que ganha aí um orquídea ou compra, observe bem, viu? Veja bem, veja se ela está bem, veja como está as folhas, né? Tá. Aqui, está vendo? Viu? Ó, até as coisas brancas aqui, ó, que eu estou cismada, cismada, né? Então, o que nós vamos fazer com essa menina? Eu vou tirar tudo daqui, ó, gente. Preste bem atenção, viu? Você que ganhou alguma falhanadas aí e está com algum problema, preste atenção. Ó, tirei tudo. Tudo que tinha de ruim aqui, ó, tirei. Então, eu vou deitar ela aqui um pouco, tá? Vou deitar ela para eu fazer o seguinte, como eu vou colocar ela no reservatório, eu vou procurar cortar um pouco do arame dela. Ó, cortei. tá vendo? Eles dobram, né, para poder encaixar melhor no vasinho, tá vendo? Tirei. E ela ficou assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E nesse reservatório, gente, nunca lava, tá? Ó, e nesse reservatório aqui, eu vou tentar encaixar, ó, para vocês verem. Vou pegar, ó, aqui está o reservatório, olha o buraquinho lá embaixo, tá vendo? Para não ter dúvidas, esse pedaço de carvão aqui, ó, lavei, então ele está maiorzinho, vou jogar ele lá, por que que eu joguei ele lá? Porque quando eu colocar a pedra brita e o meu carvão, opa, quando eu coloquei, lavadinho, brita e carvão, tá? Lavei, bem lavado, você lava, tá, gente? Não é carvão usado não, tá? Carvão novo. Lavei tudo, as britas, as pedrinhas, lavei, para quando eu colocar aqui dentro, esse, não deixar, é, passar as pedrinhas, né, para o fundo. Mas se passar, não tem problema, mas é coisa minha. Aqui, gente, ó, eu vou acomodar as raízes dela, aqui, ó, tá vendo? Ó, tentar acomodar tudo aqui, ó, bonitinha, né, as que está para fora, eu vou deixar, né, olha o tamanho, ela é muito grande, eu só estou mexendo com ela, porque o vasinho dela não está aguentando ela, e quando eu colocar aqui o carvão com a pedra abrita, ela vai pesar, né, então, o meu reservatório vai suportar ela aqui, tá vendo, gente? Olha, vamos lá, eu não vou descer com ela toda, não viu, porque está cheia de folha, com o modelo aqui, agora nós vamos colocar, se ela não ficar para dentro, olha, estou colocando o carvão, tá? a pedra, pode fazer sem medo, tá? A floração, não tem problema não, carvão, pedra, aqui eu vou fazer assim, ó, vou virar ela, né, de novo desse lado, né, gente, para fazer mais, você pode colocar, sem medo, não quero que você fique torta, aqui, gente, olha, é tanta folha, tá vendo, ela está caprichada de folha, mas as folhas dela, você nem imagina, se eu for falar para vocês, o que tem aqui, não lembro, ela está perto das outras, minhas orquídeas, ó, cheia de coisinha branca, né, estou desconfiada disso aqui, ó, deixa eu botar a tabela, quando você não conseguir colocar, que é muita folha, você tenta encaixando, fazer assim, né, gente, deixa eu ver esse lado aqui, achei legal, ol, ela é muito grande, meu Deus ela está bem olha, para trabalhar com ela está picadinha olha a haste dela atrás de mim gente, como é linda queria que você estivesse aqui para vocês ver que coisa mais linda que eu ganhei hoje do meu esposo não é? eu falei parabéns para você, né? um esposo maravilhoso igual a você falei para ela assim não existe mais aqui, olha está vendo, gente? deixa eu ver se pesou essa menina ela tem que ficar no cantinho que eu quero está vendo? vou fazer para cá aqui ela está com as folhas sabe? olha como é que está está vendo? mas logo, logo da próxima vez que eu mostrar para vocês ela vai estar bem diferente está bom, gente? ela vai estar bem diferente disso agora desse lado aqui vou colocar mais grita porque cabe, né? eu faço em tudo olha o tamanho dela é muita que eu lavei já lavei bastante porque eu sabia que que ela é bem ventona eu não cobri, gente o caule dela não, tá bom? não cobrei não o caule ou o izoma não sei o que que é embaixo eu não cobri de jeito nenhum olha aqui para vocês aqui a frente dela está todinho para fora aqui as folhinhas agora eu encaixo carvão já deu já foi bastante também não devo colocar aquilo que a bichinha não consegue tanto a haste dela está muito mas muito grande mesmo eu vou enrolar tá? porque ela está pesando então nós vamos passar o araninho vou passar o araninho aqui para sustentar mais ela mas ela é fofa ela é muito linda eu olho para cima para conseguir enxergar essa menina pronto pessoal olha aqui ó tá certo? o que que nós vamos fazer agora gente? agora nós vamos fazer uma coisa né? eu apresentei ela para vocês já com um problema né? então aqui ó gente eu tenho essa vasilhinha limpinha né? eu tenho ó um copo de água um dois deu o que? meio litro né gente? meio litro de água ó inseticida então o que que eu vou fazer? na embalagem manda colocar para um litro de água uma tampa de inseticida para meio litro de água então se colocar uma tampa em um litro para meio litro seria meia tampa vou colocar muito menos que meia tampa tá bom? muito menos que meia tampa ó o pinguinho vou acrescentar a aqui gente parece que esse negócio está com defeito gente nem exerce tá vendo? você faz aqui aí sobe um restinho né? foi muito menos gente que meia tampa ó ele está chegando bem forte então gente o que que acontece? eu gostaria de não estar utilizando ó o orientador gostaria de não estar utilizando esse tipo de produto nas minhas falianópolis porque elas são delicadas mas tem momento que a gente tem coisas que a gente precisa usar né? foi eu tentei de várias formas acabar com colchonilha pulgões trips é colchonilha pulgões e a trips eu acho que é isso né gente? eu tentei e não consegui combater elas mas eu precisei comprar um inseticida né? eu foi com elas que eu matei essa traguinha então já que essa daqui veio assim ó tá vendo? com muita delicadeza ó vamos pra essa folha ó tá vendo gente? não se assuste não se assuste e nem se espante tá bom? não tá tão forte ó ó ó você pode jogar gente sem dor tá vendo? tá vendo? pra vocês verem a folhinha que linda não dá pra vocês ver né? já tá com uma folha aqui grande ó muita gente falou pra mim tira ela daqui tava com muita muito carvão muito leite de magnésio muito molhado tira ela teve até uma paleta que se escreveu falou que se fosse ela colocaria no colocaria ela no no carvão né? mas o que que acontece? gente isso aqui não é algodão isso aqui é pedra olha é pedra ela não tá encharcada ela não tá molhada olha que folha linda que ela tá me dando aqui ó tá vendo? linda a folha ela tá que tá indo pra frente linda 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 viu? e aqui embaixo gente tem um pouquinho de água por quê? porque é a maneira de eu cultivar as minhas falianópolis né? deixa a bichinha aqui tô só mostrando pra vocês que tá dando certo tá bom? deixa a bichinha aqui que logo mais quando eu for fazer o plantio dela eu vou mostrar pra vocês olha gente estão tudo assim ó floridas tudo com flores a minha garagem tá colorida com as violetas viu? tudo com flores é uma coisa mais linda cada uma tem uma cor é que eu trouxe só essa aqui pra mostrar pra vocês porque é demais viu? tá vendo? aí no celular no vídeo na câmera tá parecendo que ela é azul né? mas ela é bem lilásinha ó tá vendo? tem rosa tem amarela tá tudo lá na garagem tá bom? tô só mostrando pra vocês tá aqui quando eu ensino uma coisa pra vocês pode fazer que vale a pena tá bom? é agora vou falar uma coisa pra vocês também antes pra eu mostrar uma coisa pra vocês gente olha isso aqui presta minha atenção gente é eu fui no meu terreno com meu esposo tem uns quatro meses e o que que acontece? tinha um pé de de pinho eles cortaram né? eles estão derrubando a árvore né gente? e o que que acontece? tinha essa plantinha grudada na árvore e ela me lembrou muito a dendóbrio então eu retirei né? tava no chão jogada trouxe pra casa plantei eu acho que tem até vídeo com ela né? eu mostrando pra vocês plantei e o que que acontece? ela nunca ia pra frente de jeito nenhum tirei passei pra um outro vaso menor porque eu achava que o outro era grande nada quando eu tirei das do carvão da brita aquela coisinha toda que eu coloco é tava morta as raízes e ele era bem comprido assim ó até aqui tava tudo morto então eu peguei uma tesourinha cortei aqui ó cortei coloquei no um pouquinho de água um pouquinho de água com uma gotinha de Vita Gold e coloquei amarrei ele aqui ó o esfagno ó nesse tronquinho de café tá vendo? e coloquei e coloquei perdão gente e coloquei aqui dentro ó viu? o tantinho que ali tá ó o tempinho e o esfagno vai ficando úmido e ele tá cheio de raízes olha aqui ó tem uma que entrou ali pra dentro ó tá vendo gente? ele tá cheio de raízes só que eu não sei que espécie é essa aqui ó eu falei você não vai morrer eu preciso ver as suas flores e ele gostou daqui ó tá vendo? é quem souber deixa aí escrito né o que que é parecia um andém dobre eu corri e peguei né tava na árvore hoje mesmo o filhado também tinha bastante plantinha jogada não é o que de analzado mas umas plantinhas bonitinhas o pessoal tá desmatando muito né gente acabando com a natureza então se você encontrar uma coisinha assim pega e cuida né se estiver na árvore não tira não né pra não judiar mais ainda mas se não estivesse se você achar que ela vai morrer e estar em um lugar né que alguém que cortou uma árvore jogou pra lá você cuida pra não morrer bom vamos resolver o problema aqui né gente esperei um pouquinho um pouquinho só tá vendo? isso aqui é guardanapo vamos cuidar da menininha né gente direito né pode ser guardanapo pode ser algodão pode ser gás pode ser o que você tiver na sua casa tá bom? ó vamos limpar gente eu não limpo as folhas todas as minhas farianópolis com o incendicida preste atenção tá bom? é eu limpo com leite com café com a água com o óleo de ninho sabe? mas aqui eu não estou limpando aqui eu joguei e eu estou tirando o excesso tá bom? pra matar esse bichinho aqui vou até por ela separada das outras para não ter nenhuma contaminação com minhas outras orquídeas tá certo? bom tá vendo? eu limpo toda né? ela é que eu acabei de colocar ela aqui bichinha né? juteada essa tá juteada viu? ó isso daqui então gente o que que acontece? opa tá vendo? mas não tá aguentando gente? o que? quando eu pinturar ela ela tá bonita o que que acontece? então agora o que que eu faço? gente olha essas folhinhas aqui ó tá vendo? é amanhã eu vou passar o leite de magnésia nessas folhas tá bem me parecendo fungo tá meia mole eu não vou passar hoje pra não ter aquela mistura né? de leite de magnésia no inseticida aquela coisa toda ó gente que saiu ó parecendo aqueles ovinhos né? de bichinho tá vendo? ó é mas já tá morto viu? já matei tudo é pra não ter aquela mistura né gente? do inseticida com leite de magnésia que também não pode né? é mas amanhã como já passou o efeito ou depois de amanhã eu vou estar passando leite de magnésia pra acabar com esse fungo tá bom? é espera só um minutinho que eu já já volto eu lavei ela ó que bonita deixa eu encostar assim pra vocês verem ó lavei as folhinhas deixa eu virar assim pra eu tirar a dúvida de muita gente que eu faço esse folhinho aqui ó olha tá vendo? a água descendo ó ó o barulho na pia a água está descendo tá bom gente? então o que que vai acontecer? essa água vai ficar bem embaixo aqui ó na direção da tampinha tá? nada das raízes dela ficar na água tá certo? as vezes eu cheguei a deixar em algumas que eu mostrei pra vocês porque ela estava bem debilitada e eu deixei aquele dia que eu mostrei mas eu logo furei viu? e ela soltou tô jogando de novo por quê? porque eu já matei os bichinhos tirei o excesso né? dos bichinhos e agora eu vou borrifar de novo o inseticida bem fraquinho lembrando a vocês tá bom? porque pra não agredir as nossas falhanópolis bem fraquinho né? e então o que que acontece? joga de novo e deixa nela ontem eu fiz isso em todas as minhas falhanópolis então não é justo eu colocar essa daqui com problema junto das minhas meninas de novo né gente? tem a santa paciência né? deu? aí alguém que não sabe chega lá num sacolão da colega compra a que ficou lá pra ver que ficou pior do que essa e não sabe cuidar morre né? mas como eu já sei cuidar eu já peguei tá vendo? viu gente? que coisa mais linda que maravilha viu? é isso aí gente eu espero que eu ajudei né? eu espero que eu pude ensinar pra vocês um pouquinho daquilo que eu sei e eu entendo que a alcinha do reservatório tem que ser maior mas eu gosto de fazer menor tá bom? porque aqui ó eu vou pendurar ela ela vai ficar assim quer ver? vamos ver né gente? se deu certo vamos lá quer ver? quando eu vou pendurar ela no preguinho eu vou levar ela penduro ela no prego e ela vai ficar assim ó ó tombadinha tá vendo? ó tombadinha e aqui eu vou colocar um paninho pra eu poder mostrar pra vocês mais uma vez as flores dela é porque ela é muito grande viu? ó muito grande mesmo tá vendo? não tem condições né gente? não tem condições mesmo tá vendo? e é isso aí meus amores é isso aí né? se vocês gostaram é desse vídeo deixa aí o seu comentário é se inscreve no canal se você não for inscrito se você for inscrito um beijo um abraço pra você o cheiro quero dizer que eu amo muito vocês tá bom? é deixa seu comentário dá o like né? pra mim que é muito importante o seu joinha aí pra mim é muito importante tá bom gente? não se esqueça e esse insceticida que sobrou eu vou jogar em uma plantinha que eu tenho lá em cima gente aprendendo a economizar as coisas olha essa que coisa mais fofa tá vendo? muito linda é isso aí meus amores um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo ok? tá bom gente ok?